Música O Salta Metais veio da ginástica olímpica. Quando os atletas da ginástica olímpica estavam descansando, brincando na verdade, eles iam para a água, porque a queda era mais suave. E aí começou o esporte, começou a modalidade. Aí começaram o primeiro plano de ponte, aí depois que se aperfeiçoou fizeram as plataformas e por último vieram os trampolins. Hoje as provas olímpicas é a plataforma de 10 metros, individual e sincronizada, quando dois atletas saltam juntos, e o trampolim de 3 metros, individual e sincronizado. Cada salto demora 45, 50 minutos. Esse é o máximo que nós temos. E são 6 saltos, então a prova demora bastante. Agora, uma média aí de 1 hora e meia com competição. Na fase preliminar, 1 hora na fase semifinal e uns 40 minutos na fase final. É um dia inteiro de competição. O árbitro geral anuncia o salto do atleta, a gente tem 1 minuto para realizar esse salto. Passando disso, o árbitro geral pode tirar o atleta da piscina e o salto é falho. O objetivo principal é a gente realizar um salto bem difícil e de uma maneira bem bonita. Tudo isso o juiz avalia, que a nota varia de 0 a 10 pontos. Cada salto tem um valor, um grau de dificuldade. E normalmente na competição, o atleta realiza, os homens realizam 6 saltos e as mulheres 5. São saltos diferentes e o somatório de cada salto, da pontuação final da prova e, consequentemente, o resultado final. Cada salto tem diversas posições. Tem a posição esticada, a posição grupada, onde os joelhos estão encolhidos, e a posição carpada, que as pernas estão esticadas e o tronco que vai ao encontro das pernas. Essas são as três posições do salto. E a gente realiza ela para poder ganhar mais velocidade no movimento. Tem toda uma técnica que a gente utiliza para furar a água. Até o barulho que faz nesse momento da entrada conta na hora do juiz dar nota. Legenda por Sônia Ruberti